Olá, muito boa tarde. Continua hoje o julgamento da ação penal 470. Na sessão plenária desta quarta-feira, o revisor da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, concluiu o voto e condenou nove dos treze acusados de suposto envolvimento na compra de apoio político dos partidos da antiga base aliada do governo. O ministro Ricardo Lewandowski começou a leitura do voto analisando a parte que envolve o ex-deputado José Borba, do PMDB. De acordo com ele, ficou comprovado que o acusado cometeu o crime de corrupção passiva. Entendo desse modo, ficou comprovado que o réu recebeu 200 mil reais diretamente das mãos de Simone Vasconcelos no Banco Rural em Brasília e o fez, tendo em conta a sua condição de parlamentar, o que configura o recebimento de vantagem devida por servidor público, caracterizando assim o crime de corrupção passiva. Ele absolveu o ex-deputado do crime de lavagem de dinheiro. Tenho por descaracterizada tal conduta criminosa. De toda sorte, registro que, a meu ver, a maneira de recebimento de vultosa quantia diretamente das mãos de Simone Vasconcelos, acrescida ao fato do réu negar-se a assinar o recibo e a fornecer a sua carteira de identidade, não demonstram que ele praticou o crime de branqueamento de capitais. Em seguida, o ministro revisor passou a analisar os acusados do PTB. Para o ministro, ficou comprovado que o ex-deputado Roberto Jefferson cometeu o crime de corrupção passiva, mas não ficou configurado o crime de lavagem de dinheiro. Eu tenho como comprovada a participação de Roberto Jefferson, deputado federal à época dos fatos, no recebimento indevido dos recursos descritos na denúncia, entendendo assim que o réu cometeu o crime de corrupção passiva nos termos aventados em meus votos anteriores. Penso, no entanto, e já estou adiantando, que o crime de lavagem de dinheiro não restou configurado na espécie pelas razões também já expostas sob pena de caracterização do vedado bis em idem. O ministro Ricardo Lewandowski pediu a absolvição de Emerson Palmieri pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Penso que remanescem sérias dúvidas quanto à real e efetiva participação de Emerson Palmieri nos eventos delituosos. O ministro revisor concluiu o voto dele pedindo a condenação de Romeu Queiroz por corrupção passiva e pela absolvição dele por lavagem de dinheiro. Ele deve ser condenado pela prática do crime de corrupção passiva nos termos do artigo 317 do CP, mas absolvido da prática do delito de lavagem de dinheiro com fundamento do artigo 3867, pelos motivos já enunciados no meu voto anterior, porque ele se valeu apenas de um intermediário. O julgamento da ação penal 470 continua agora à tarde com o voto dos demais ministros.